meu deus é então né então né véi será que eu explico que eu explico isso daqui fala galera beleza Paulo aqui hoje vim trazer mais um vídeo de quad MW como vocês podem ver eu tô usando meus hacks aqui para sair fora do mapa nada fora do normal é tudo tudo tranquilo aí só para deixar claro não uso hack aí eu não tô usando hack nesse momento tem gente que tem convicção 100% que eu uso hacker é a vida é a verdade é que fazia bastante tempo que eu não gravava um vídeo de trickshot então eu resolvi fazer um negócio um pouquinho mais interessante eu aprendi a sair do mapa isso daqui é um glitch que dá para fazer só em parte da customizada né pelo menos por enquanto do jeito que se faz ele não daria online né porque precisa de algumas configurações etc então online não dá para fazer isso pelo menos não desse jeito se vocês quiserem eu nunca faço isso a diferença que tem de um vídeo que eu peço like para outro vídeo que eu não peço é insana tá ligado então se pegar 10 mil likes nesse vídeo Nossa acertei que o bagulho fala beleza né beleza foi simplesão de perto mas até que foi da hora se esse vídeo chegar a 10 mil likes eu faço um tutorial de como faz para sair do mapa assim só se vocês quiserem mesmo né enquanto isso a gente vai correndo aqui por cima do mapa com essas barreiras invisível caí num lugar sólido agora eu vou fazer o vídeo testando esse mapa aqui a hackney arj é os dois primeiros que eu tentei não tava muito bom tanto a backlash quanto o ramasa as bombas ficam bem escondidas então esse mapa aqui tem alguns lugares melhorzinho é a primeira vez que eu dou trickshot nesse jogo e a primeira vez que eu faço esse glitch também tem que testar para onde eu posso ir tipo eu tenho uma barreira invisível aqui e tem uma barreira invisível aqui então só dá para mim pular lá do outro lado aqui não passa nem com muita vontade acho que eu vou subir ali no escapamento de fusca agora esse spot aqui é o mais cabuloso de todos aí que tá bem de frente para a uma bomba ali então é ficar bem mais da hora eu vou fazer o vídeo daqui e tem outro lugarzinho ali atrás também que eu testei que é da hora aí mais para frente eu vou para lá e antigamente eu fazia bastante vídeo de trickshot tanto com meus amigos como solo é uma parada que eu gostava bastante de fazer só que nesse código não é muito legal trickshot sei lá pelo menos eu não curto muito então o que eu vou fazer nesse vídeo é só dar uns tricks bem simples mesmo tipo uns dois giros assim e eu vou tentar atirar quando eu tiver bem no alto ainda assim se eu acertar dá tempo de ver eu acertando né assim já não morro logo quando cair no chão porque não tem que o cano esse código né então acho que uns dois a três giros assim já fica mais tranquilo acho da hora que tá mó silêncio aí assim que eu começa a gravar passa tudo velho passa carro dos ovos passa caminhão o vizinho ligou uma serra ali e bagulho tá estourando tá ligado é incrível mano é incrível cara mas fora isso queria agradecer o suporte que vocês deram no último vídeo é era um vídeo que tava querendo fazer bastante falando sobre a mim e alguns animes que eu curto recomendando e eu fiquei muito feliz mano é um dos vídeos que mais tem comentário aqui no canal é tanto de pessoa deixando lista como pessoa falando os animes que elas curtem ou falando sobre o vídeo ou falando sobre a gameplay é foi um vídeo que eu tive que pensar muito e eu acabei encontrando um formato muito bom para ele apesar de ter sido bem difícil para gravar comentando falando sobre um assunto tão específico assim no geral fiquei muito feliz com aquele vídeo então se vocês não viram eu recomendo e com esse glitch eu basicamente consigo voar para onde eu quero no mapa tá ligado aí eu escolho a classe e eu caio lá como eu disse se vocês quiserem eu posso explicar num vídeo futuro uma parada que todo mundo que joga de sniper sabe é que nesse código o no scope não pega de jeito nenhum velho às vezes você tá grudado no cara e o no scope não pega provavelmente eu vou me matar para conseguir acertar mais algum trickshot até que eu acertei três nesse tempinho que eu tava testando mas eles foram bem simples não que esse daqui também não vai ser simples seria da hora acertar lá naquela casa começar para fazer um vídeo e o principal do vídeo é acertar um um trickshot fora do mapa não tem muita necessidade de eu ficar dando um trick complexo até porque eu não sou trickshot então é se você for trickshot e tiver vendo um trick tão simples assim provavelmente tá doendo seus olhos os únicos codes que eu sei dar trickshot complexo é MW2 e Black Ops 2 tá ligado no BO2 eu sei dar um trickshot bem complexo até mas até lá eu devo estar enferrujado pra cacete também eu consigo dar uns dois três giro tranquilo com a sensibilidade que eu uso normal para jogar de sniper e eu consigo girar até que fluido para quem gira no mouse assim é sempre que eu faço vídeo de trick algumas pessoas falam que eu tô jogando um controle pensando que eu tô jogando um controle né na verdade mas eu tô no mouse mesmo costume né desde a época do MW2 eu dava bastante trickshot lá nesse trick que eu tô fazendo eu meio que tô dando uma paradinha bem de leve na hora que eu puxo a mina eu dou uma paradinha nem só para mim não perder o time o difícil vai ser acertar né porque como eu falei no scope quase não pega nesse jogo tem um negócio que eu percebi que várias pessoas estão virando membros do canal nunca cheguei a divulgar porque como eu não consigo fazer live stream se vocês derem uma olhada na descrição do vídeo vocês vão ver que eu tô com Intel de segunda geração tá ligado tô com um i7 de segunda geração e 8 de giga de ram só então não tem como fazer stream então é por isso que eu meio que não divulgo mas eu queria agradecer a todo mundo que virou membro ali do canal sem pretensão nenhuma só para ajudar fiquei muito feliz mano fiquei muito feliz mesmo mais para frente eu vou ver alguns benefícios legais tipo receber os vídeos antes tentei adicionar alguns emotes provavelmente quem é membro consegue usar mas se eu colocar algum vídeo para estrear os membros eles conseguem usar emote consegue ter aquele embleminha de membro etc até no comentário normal de todo vídeo os membros eles aparecem destacados mas isso é um negócio que eu vou ver mais para frente tá no geral era só para agradecer mesmo né todo mundo que virou eu mudei um pouquinho spot para ver se eu consigo irritar daqui essa daqui tem uma barreira insana né os mapas são assim para evitar que os players consigam bugar tá ligado de subir nos lugares etc então é só fazendo um glitch bem cabuloso igual esse para você conseguir subir algumas casas tem um bloqueio muito alto mano o problema daqui é que o ângulo é meio estranho mano dá para tentar acertar algum bote que esteja ali na B só que se esses bosses ajudassem né eles estão dando tudo eu queria tirar os bosses que estão ali na A mas eles não eles voltam para lá basicamente fica três aqui e três lá só que os três daqui eles não querem ficar ali na bomba mano nossa se eu acerto isso aí é engraçado que essas barreiras elas são sólidas de um jeito que dá para mim colocar o tático insertion nelas acaba que dá uma ajuda né eu não preciso ficar subindo de novo toda vez ó tipo eu coloco o tático insertion e ele fica aqui em cima mesmo ele nem desce nossa esse passou pé eu voltei para cá mesmo porque meu deus mano já tô muito tempo tentando acertar um trick só e eu não consigo de jeito nenhum nossa você acerta ali naquela casa parando mas é até que tá da hora dar uns tricks pena que nesse código aqui como eu tinha falado é não fica tão estiloso os trick shots não ficam tão estilosos quanto no BO2 ou no MW2 só que alguns tricks um pouco mais simples acabam ficando legalzinhos até eu acho que eu não vou acertar nunca isso daqui 3 horas de gravação ai cara meu deus eu não acredito que eu acertei isso cara foi muito simples mano mas eu fiquei muito tempo tentando acertar no geral é isso galera espero que vocês tenham curtido o vídeo os trick shots foram bem simples tá era mais mesmo pelo fato de ser fora do mapa até que eu curti bastante fazer esse vídeo muito obrigado aí pelo apoio tanto no último vídeo quanto em todos os vídeos né mano vocês têm sido muito top eu tô muito feliz com o jeito que o canal tem ficado até a próxima fiquem com Deus